Seu cabelo castinhado tá jogado no meu peito E eu sei que eu tô sujeito a me apaixonar A me apaixonar Sua voz nunca me dizendo que tá tudo perfeito Mas infelizmente tem que me deixar pra ir trabalhar Mas eu quero de novo, de novo, de novo Seus olhos castanhos de manhã me olhando Seus lábios macios dizendo eu te amo Usou minha camisa e ficou canhuda Te quero de noite, de manhã e de dia Todo dia Eu quero um replay Eu quero um replay Minha linha tão linda, tão linda E bateu na palma da mão Seu cabelo castinhado tá jogado no meu peito E eu sei que eu tô sujeito a me apaixonar Pra me apaixonar Sua voz boca me dizendo que tá tudo perfeito Mas infelizmente tem que me deixar pra ir trabalhar Mas eu quero de novo, de novo, de novo Seus olhos castanhos de manhã me olhando Seus lábios macios dizendo eu te amo Usou minha camisa e ficou canhuda Te quero um replay Te quero de noite, de manhã e de dia Iê, 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 iê E aí E aí